Música Estamos próximos ao Monumento Obelisco que homenageia os filhos heróicos da cidade de Banho Mirim para poder contar a história da nossa contemplada do primeiro prêmio que além de ter comprado seu título, foi digital, provando também que é uma heroína e vamos dar salmo de palmas para ela e conhecer um pouco da sua história, vem com a gente Eu estou aqui ao lado da Tamires, vou conhecer um pouco da história dela e como é que ela comprou o Super Vale e como chegou até nós e claro, faturou 5 mil reais, o que fará com esse prêmio? Já deu um sumário aqui do que será a entrevista, enfim, faz o que da vida hoje, Tamires? Trabalho na Ordem de Advogados do Brasil Agora, como é que você chegou a conhecer o Super Vale? Onde você viu, ouviu? Eu passo a carro aqui direto, aí eu vejo com os prêmios e já tinha visto blogueiras falarem Então, eu olhando, sempre falei que eu ia comprar e ia ganhar de primeira, sempre brinquei isso E na sexta passada eu resolvi tentar Um dinheiro a mais no seu bolso, já tem planos para ele? Ah, com certeza Ainda não está definido, por enquanto vai ficar guardadinho, mas depois eu vou ver o que eu vou fazer, né? É um dinheiro bom, que depois a gente vai ver o que vai gastar ele E está aqui o checão de 5 mil reais na mão da Tamires, cidade de Manhumirim Foi digital, parabenizando aqui a cidade, parabenizando a região Vale lembrar que na próxima semana tem um HB20 no quarto prêmio E a felicidade que encontrou pode encontrar você também Vem para o Super Vale!